Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Programa Tendências, hoje dia 30 de agosto, sexta-feira. Vou começar aqui falando do Ibovespa, pessoal. Vamos lá. Ibov, veio para testar aqui a região dos 137 mil, chegou a fazer ali um rompimento em tempos gráficos menores, logo em seguida já devolveu, então ele falhou ali na tentativa de permanecer acima dos 137, está testando aqui esse pifozinho próximo dos 134,800, tá? Bem, considero um ponto importante aí essa região dos 134,800, 135 mil, né? Se por acaso, semana que vem, o Ibov vem para baixo dessa região, pode sim ter uma correção um pouco mais profunda aí, né? E aí eu traçaria uma retração de toda a pernada de alto, tá? Então, próximo ali de 38%, 132 mil ali seria um ponto que eu consideraria como um possível alvo ali na queda, se ele perder a faixa dos 135 mil, tá? Mas, enquanto ele não perder, ainda vejo a possibilidade de mais um teste aqui no 137,400, testar esse topo anterior, até mesmo podendo retomar sua tendência de alta, tá? O ROC 17, num gráfico de duas horas, está sozinho abaixo de zero, o que indica para a gente uma região de um possível ponto ali onde ele forma um pivozinho e mande para cima novamente, tá? Mas vamos acompanhar, né? Então, no momento, eu ainda sigo com o viés mais comprador para o Ibov, vejo que o movimento ainda segue sendo uma correção, tá? Da pernada anterior, pode ser que ele venha a perder os 135, e aí eu ficaria de olho ali próximo dos 132 com uma próxima região de suporte, acredito que chegando perto dos 132, ele forma um pivozinho e tente ali mandar mais uma vez para cima, e aí a gente acompanha o teste do topo. Se ele falhar no teste do topo, aí dá para começar a considerar a possibilidade de venda, falha ali no teste do topo anterior, e quem sabe o Ibovespa retornando ali, quem sabe até mesmo para sair junto dos 129, 130, ou até mesmo aqui próximo dos 123, 124 mil, isso se ele falhar ali na continuação do movimento. No momento, eu vejo um movimento de topos e fundos acidentes, ele acabou de fazer um novo topo, pode sim corrigir, para depois ainda tentar mandar para cima, tá? Então, vamos acompanhar, 135 mil, ponto importante no curto prazo, se for perdido, 132 passa a ser o próximo suporte. Gráfico do dólar, WDOFUT. O dólar, o dólar segurou nos 5.400, voltou aqui para a região de 620, 640, né, ali mais ou menos, já está sentindo nessa região, tá? Então, é uma região mais pesada aí para o dólar, eu vejo mais como ponto de resistência, tá? Tem até que acompanhar aí a semana que vem como que esse dólar vai reagir por aqui. Se esse dólar começar a sentir por aqui e marcar um topo nesta região, eu começo a ver uma possibilidade de um ombro, cabeça a ombro aqui no gráfico do dólar, tá certo que ele só confirma quando ele perde abaixo dos 5.400, mas já começa a ter uma possibilidade aí sim, desse dólar iniciar um movimento de correção, tá? Então, vamos acompanhar, por enquanto, o dólar em região de resistência de curto prazo, ele ameaçou até romper no dia de hoje, mas acabou segurando hoje um dia bem volátil, né? Se eu pegar um gráfico de 15 minutos, dá para ver como o dólar bagunçou bastante no dia de hoje, né? Deu uma perna para cima, depois devolveu, ficou ali andando de lado, bem volátil ali, acabou consolidando, né? Não teve uma direção tão clara, mas é uma região forte ali de resistência quando eu olho tempos gráficos maiores, tá? Então, vamos acompanhar, tá aqui testando esse pivôzinho ali que ele havia deixado no gráfico de 120 minutos, e por enquanto ele está brigando aqui para ver se volta para cima desses 650 ou se ele falha por aqui e volta para testar de novo lá a região dos 5.500 a 5.400 novamente, tá? Petrobras, vamos dar uma olhada no gráfico de Petrobras, Petro 4. Vamos lá, Petrobras segue testando a região de topo anterior, próximo ali dos 40 reais. Entendo que se Petrobras fizer um movimento de correção, vai ter uma oportunidade ali próximo dos 37,90, a ideia seria algo parecido com isso, tá? Vamos lá ler tudo o que eu tenho no momento com a Petrobras. Vale 3. Vale segue testando ali a região dos 60, tá? Região de resistência importante. Não vejo compras aqui. Vender ainda também não acho que seria uma boa venda, porque os 120 minutos, ele não perdeu aqui para baixo dos 58,60, para baixo dos 58,90, tá? Então, tomar cuidado que pelos 120 minutos, né, tempo gráfico menor, ele ainda segue mantendo a movimentação ali de alta, tá? Então, se eu pegar desde o fundo que ele deixou ali no dia 14, ele vem desenhando aqui um top fundo ascendente, né? Então, ele pode a qualquer momento formar o pivô e mandar para cima. E aí, se alguém estiver vendendo agora, corre o risco, tá? Eu esperaria, pelo menos, ele ficar para baixo aí, pelo menos, uns 58,80, e aí a gente pode ver uma correção de vale até a faixa dos 57,50, isso para quem está pensando na venda. Para quem está pensando na compra, não faria nada neste ponto, mas se por um acaso o vale romper nos próximos dias e fizer um pullback, que aí eu vejo uma compra interessante no pullback, acreditando numa reversão e o início ali de uma movimentação de alta, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Ah, desculpa. Antes de finalizar, vamos dar uma olhada no S&P 500, né? S&P 500 apontando para cima, a gente chamou a atenção, né? Ele estava segurando aqui nos 5.560, chamei a atenção que se ele voltasse até 5.500, ainda era uma região de suporte, ele já está tentando apontar para cima agora. Vamos ver se ele vem aí para testar topo e, principalmente, se ele vai para romper esse topo aí, tá? Topo histórico, né? Deixa eu só ver o semanal do S&P 500, como que está fechando. Mas o semanal está apontando ali para tentar romper mesmo, e vamos ver se ele, na semana que vem, dá continuidade aí, rompendo essa região de topo anterior. Então, S&P 500 sugerindo aí continuação da alta também, tá? Então, é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e segunda-feira a gente está de volta a partir das 17 horas. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.